e aqui pessoal ontem uma tem uma água que é uma caixa d'água e inclusive tem uma abelha aqui sem ferrão arapuá e ela é muito brava não ferrou mas ela vem no cabelo da gente na orelha e aqui tem essa aguinha que sobra aqui ó e os povos do mar teve aqui eu cheguei aqui escorreu não consegui filmar eu enrolei na hora do celular nesse poço aqui ó tinha três três por tentado agora mais ou menos duas horas da tarde estava deitado aqui ó o bar aqui não é grande jovalho não três porco médio dois machos e uma fêmea é ser uma família é sempre só mais um vídeo errado eu não tô logo